Um dia para ficar marcado, com uma base de Pinheiro e uma base de fora montada em Pinheiro. Nos últimos anos, o PAC tem feito esse tipo de estratégia, montar suas comissões e elencos de fora. A estreia do Sub-17 do PAC foi diante do time Sub-16 da Escolinha Crack do Futuro. E olha, foi um verdadeiro massacre, contra a equipe do PAC montada com uma base de São Luís. Só deu o time genuinamente pinheirense. Gustavinho teve a primeira chance e foi travado na hora H. Frank, de 13 anos, puxa o contra-ataque. Jorge briga pela bola lá na frente. O inspirado Igo deixa o zagueiro na saudade. E Gustavinho chuta para a defesa do goleiro. O volante Vito quase marca nesta pancada do meio da rua. Igo tem a chance, foi travado no chute. Mael mostra a garra e trava o adversário. O PAC chega neste escanteio, mas sem perigo. Crack do Futuro chega com perigo. Gustavinho no capricho. A bola vai no travessão. Igo constrói a jogada para Gabriel se livrar e bater fraco de esquerda. Igo sofre a falta. Na cobrança, Eric na assistência para Mael. Marcar de cabeça. Crack do Futuro 1 a 0. Arrasta de Vito. O cruzamento perfeito. Quase Marconi marca de cabeça. Falta perigosa para o PAC. Marconi encontra Igo, que já mata o zagueiro. No corte seco, pênalti. Que Gustavinho bate e faz craques do Futuro 2 a 0. Marconi cobra a falta do meio da rua. A bola vai no travessão. Na volta, Igo Mineiro faz um golaço. Crack do Futuro 1, 2, 3 a 0. Igo lança Marconi. Que rola a bola e no bate e rebate. Esperança no oportunismo marca 4 a 0. Na goleada, Crack do Futuro diante do PAC Sub-17. É, primeiramente quero agradecer a Deus e a nossa equipe também, que está de parabéns. Vê treinando focando, forte e firme. Graças a Deus aí, conseguimos ganhar dentro de casa, mostrar que nossa equipe tem capacidade. E é isso, a gente treina para isso. Para chegar dentro de campo, dar o nosso melhor. E é só agradecer a Deus. E segundo a comissão técnica da Escolinha. E é isso. Gustavo, hoje foi um amistoso, mas nós temos um jogo importantíssimo, sábado à tarde, em Perimirim, para o Sub-16. É isso, é descansar, treinar, se Deus quiser, sair com a vitória lá em Perimirim também. E é isso. Quarta-feira, o torno das crianças. Torar, né, que nós toramos todo ano. E fica um recado. Posso fazer uma pergunta para ti, aqui em Pinedo, no Tentinho? A Escolinha hoje é a melhor base, Maranhense, de futebol. Estão bem aqui, cara, não precisa disso aí. Não porque nós vencemos, não. Isso aí não existe. Mas só que nossos governantes olhassem melhor para cá, para te ajudar. Porque nós temos atletas aqui de capacidade. Nossos alunos aí mostraram aqui. Porque hoje é bem visto lá fora. Porque nossos atletas, muitos lá fora também estão saindo. E porque quando a gente chega para jogar lá em São Luís, no campeonato, vai empresários olhar o time da Escolinha, que é o futuro. Porque os nossos aqui não nos olham. Nós somos diferentes. Não precisa levar os mãos. Leva só meus garotos. É o suficiente. A tarde de ontem serviu também para lançar o novo PAC, para a disputa da Copa FMF. Na oportunidade foram apresentados para a torcida, Cleitinho e Neto de Pacas, que está de volta ao time pinheirense. Olha, por onde eu sempre passei, eu sempre fui um jogador aguerrido, né, de muita força de vontade, de muita versatilidade. Um jogador de muita vibração, entendeu? De um líder, não só dentro de campo, mas fora. Mas, tipo, saber cobrar, ser cobrado também. A gente fica feliz de ter esse convite. É um novo desafio na minha vida, entendeu? E agora, esse desafio a gente vai levar até o fim, né, juntamente com o pessoal aí, que a gente possa conseguir nosso objetivo principal, que é chegar na final e colocar o PAC numa competição de vida nacional. Nesse pouco tempo já aqui, o que é que está para tirar de imagem? Não, a gente fica feliz, né, pela bela cidade que temos. Hoje eu me considero pinheirense, né, já visto o manto sagrado do Pinheiro, então, sou feliz de estar aqui, né, então, vou carregar esse manto sagrado, como nunca carreguei, como sempre outras equipes, né, sempre carreguei da melhor maneira possível, e não vai ser diferente com a camisa do PAC. É, fiquei muito feliz, né, agradecer ao João Anderson aí, que me deu essa oportunidade novamente, que me deu essa oportunidade novamente, agora é trabalhar, cara, trabalhar e alcançar o objetivo, que é o mais importante. E espero colocar o PAC numa competição nacional, né, que faz tempo que está chegando perto e está merecendo essa vaga.